Cê lave, meu nome Ahn Ahn Nabu DM Pani machos Chefs na da papo Má colês que tem a mesma influência que me Ahn Estou cumprando com gastos Vestido sapato Má colês que tem a mesma influência que me Ahn Farto o flow, banho a baby, mas de minha cabeça Mi que sabe Alguém cima mica te siga influência Mi que sabe Se te amo até posso te dar uns conselhos mas Bo que sabe Hey, prazer ou mister never miss something Tudo muda no instante Procura a fórmula de evolução constante Longe de ser alguns santos Sim que era Betty mais Betty do tom radiante De pequeno só queria ser grande Fiquei grande só quer ser gigante 3x é saber queria ser de gang Mas mandei fuder e pros gramas na plena Nabu DM Pani machos Chefs na da papo Ahn Má colês que tem a mesma influência que me Ahn Estou cumprando com gastos Vestido sapato Ahn Má colês que tem a mesma influência que me Ahn A minha móvel eu consigo ter mais beijo Vejo que flangue pra manter no segredo Banga chique de merda Pra mostrar talento Banga deba do mundo e menos Estava esperto Bandira de mel e foca na caderno Demo de conselhos Procura um tampo em meu desejo Foi um sangue que toca no meu peito Desarmou meu pensamento Completamente Engaçada a mente Simpo creio de sangue Eu e mirei saracido Quase tibasana que compito Quase houve permissão de rurro e te não brito O que é isso por mim em iniziando meu sprint É que esse ano eu de bola Foco a minha carola Um cabido esmalar Na 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 Yes Oh Yeah Yeah Let's go Quantos malfuckers tentaram dar golpe Hoje em dia nenhum deles encosta no mo Proximo ano até to copiando no show Proximo ano um artista do ano fechou Quem vem contra vira flop Mó talento não contém, não sou num capo Eu não maio, com a minha gana, eu faço capo Quando eu tenho um whiz na mira, eu sou um chá Sneakers by Bom Man Foco no meu key money na minha mind Sempre atrás do kit que faz fumar Na minha conta sou, quero mais donuts Fundo aqui, mano, eu não amo Fane e machos Chefs, nada a papo Macole, Macole esse que tem mesmo influência que me Ah, estou cumprindo com gastos Vestido sapato Macole, Macole esse que tem mesmo Influência que me Mas qual é o plano, ah? E a cara é muito novo, ninguém se pergunta Mas qual é o plano, ah? Seja ficar confuso, então só quero dizer Que o plano até resulta Plano é subir tão alto, já não quer saber O que tá depois da lua Desde que aprendi a correr pela minha própria perna Passa a seguir a voar Tem uma bica, tipo o beat on Toma a bica, deixa o espitão Tente imitar, vais ver que não é só talento Não é só dor Vês mais com aquilo que eu olho Vê, tento expressar e solução 5 da matina eu saio do hotel É muito desprezo o que eu senti na pele Depois de tudo que eu fiz por ti Ainda me comparas com ele Eu tô borrado para as tuas amigas São chulas e vagabas, só quero papel Se eu te mostraste o quanto a casa gasta Essa party virava um bordão Eu tô com duas grossas, se dá pra me iludir? Pensaste que eu penso em ti ou xe? Não vou beber da tua experiência Com sleep, assim, pijeres E analisando a falta que não fazes Money move, tudo queima, popin' como rapaz Pani machos, chefes na da papo Macole des que tem mesmo influência que mim Estou com braço gastos, vestido sapato Macole des que tem mesmo influência que mim Pani machos, chefes na da papo Macole des que tem mesmo influência que mim Estou com braço gastos, vestido sapato Macole des que tem mesmo influência que mim Uh-huh Transcrição e Legendas Pedro Negri